Salve, salve meu povo! Gente, olha só, eu fiz uma seleção de todos os vídeos com a participação de Lívia Silva aqui no meu canal, então assiste aí e depois volta aqui no final que eu tenho uma coisinha importante para falar com você, beleza? Curte aí! Eita, papai! Rapaz, que brincadinha boa com a vizinha, rapaz! Vizinha botou para atorar! Agora fica de boa, para a mulher não desconfiar, e aí você vai dar tudo certo! Onde você estava, Thales Francisco? Oi, amor! Eu estava na cara de mamãe! Não mente para mim, Thales Francisco! Não, amor! Não, não estou mentindo, não! Eu estava na cara de mamãe mesmo! Thales Francisco, a sua máscara caiu! Ó, amor, já foram inventar coisa para tu, esse povo também é um bando de fofoqueiro, né? Viva, querendo acabar com o nosso relacionamento! Mas, ó, não foi nada mais não, amor! Sabe o que é? Porque, assim, eu fui ali na casa da vizinha, tá? Porque ela chamou para ir ajeitar o chuveiro dela, que estava lá quebrado, aí eu fui lá só para ajeitar o chuveiro da vizinha, ela estava lá só de toalha, que ela ia tomar banho, e o chuveiro acabou de quebrar bem na hora, assim, que ela ia tomar banho, amor! Mas foi só isso! Como é? Não! Não! Não aconteceu nada demais, não! Me conta a história direito! Tá, tá bom, tá bom, tá bom! Eu vou te explicar! Sabe o que é, amor? É porque, assim, eu fui lá na vizinha, a vizinha aqui do lado, né? Eu fui ajeitar o chuveiro dela que estava quebrado, aí quando eu cheguei lá, que ela me chamou para ajeitar, ela estava só de toalha, né? Aí quando eu estava ajeitando o chuveiro lá dela, sem querer, ela deixou a toalha cair, aí ela, de repente, começou a me agarrar, e me agarrou no vulco-vulco, assim, foi tirando minha roupa e me jogando na parede, me chamando de galatiche, me pegou de jeito, assim, me forçando a fazer as coisas, e eu sofrendo, meu Deus, eu não quero, eu não quero, socorro, alguém me ajuda! E ela foi e acabou abusando de mim, amor, mas eu não tive culpa, não, foi sem querer, foi sem querer! Foi mesmo? Olha, meu amor, mas, ó, eu tô, eu... Apesar de eu não ter tido culpa, né? Eu não tive culpa, mas mesmo assim, eu tô muito arrependido mesmo, amor, muito mesmo! Mas tu é safado! Ô, meu amorzinho, me desculpa, né? Foi, não tive culpa, me desculpa! E tu acha que eu tô falando de quem, máscara? Ué, tu tá falando, né? Quando a gente tá mentindo, ele não fica usando máscara, né? De mentir, tu percebeu que eu tava mentindo? Por isso que eu tava falando da máscara, né? A máscara é da mentira, não é? Eu tava falando da máscara que tu deixou cair no chão! Eita! E tu tava falando dessa máscara, né? Agora eu vou te matar, porque você tava me traindo com a vizinha! Não, não, não! O que é que eu vou fazer? Epa, Maria! Oi, amor, paixão! Minha vida, meu tudo! Desculpa a demora aí, porque o trânsito tava... Mas o que foi que tu me ligou aí toda aflita? O que foi que aconteceu? Amor, eu não tô muito bem, não! Não, amor, o que foi que aconteceu? Tá passando mal? Tá sentindo alguma coisa? Não, eu quero fazer só uma pergunta pra você! O que foi? Tu me ama? Claro que eu te amo, amor! Oxe, eu amo você! Mas tu me ama de verdade, hein? De verdade, de verdade, de verdade! É por isso que tu vai se casar amanhã! Eu tô tão ansioso pro nosso casamento! Eu já resolvi um lugar pra gente passar a lua de mel, amor! Tu teria coragem de me trair? Como é que é? Você teria coragem de me trair? Claro que não, meu amor! Que conversão! Que pergunta mais besta é eu te trair! Eu te amo, meu amor! Então por que você tava agarrado com a Jéssica? Com quem? Com Jéssica! Que mentira é isso? Que mentira! Eu tava agarrado com a Jéssica! Olha aqui, você agarrado com a Jéssica! Mas isso aí, isso é montagem, amor! Isso é fake news aí! Tô querendo dizer, isso é montagem aí, ó! Dá pra ver que é montagem! Isso aí é agarrado com a Jéssica! Então quer dizer que é montagem? Você nem quem é, Jéssica! Então quer dizer que é montagem você agarrado com a Bruninha também! Eu agarrado com a Bruninha? Você! Que mentira! Isso é mentira também! Cadê? Tem foto aí também? Tenho foto! Isso é mentira aí! Eu tava montagem aí! Isso aí é agarrado com a Bruninha! Nem conhece essa Bruninha! Quem foi que mandou essa foto aí pra tu, hein? Quem foi? Quem mandou pra as meninas! As meninas! Amor! Essas meninas! Essas tuas amigas! Sabe que eu nunca gostei delas, né? Essas tuas amigas, elas estão aí com inveja! Estão aí querendo acabar com o nosso amor! Com o nosso casamento que vai ser amanhã! Elas estão aí com inveja, amaldiço! Deixa elas pra lá! É! É, eu estou com inveja! Ah, e você jura? Você jura que nunca ficou com as meninas? Mas nunca! Nunca fiquei com essas meninas, não! Tu acha que eu vou trocar as meninas por você, amor? Olha o naipe aqui! Venha aqui, por favor! Chama uma amiga! É porque meu noivo aqui disse que não conhece vocês! Ah, pois tem um vidinho aqui dele comigo ontem! Aqui, ó! Aí tu vai negar, né? Não é você, não? Eu também tenho, olha aqui! Vai negar? E aí, seu mentiroso! Safado, salafraio! Tu vai negar agora! Diga mais! Ficou sem palavras ele, não foi, meninas! Não sabe nem o que falar, não tem nem onde enfiar a cara mais! Não, é porque... É... Eu... Meninas, olha ali o reino de lequim pelado, olha! Epa, mania! Eita, 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 eita! Eita, 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 eita! Finalmente você chegou, né, Severino Pinto? Oi, amor Você tá aí, é? É claro que eu tô aqui na nossa casa Ou você esqueceu que tem casa? Não, amor Esqueci, não Onde você está? Onde eu tava? Sim, não mente pra mim, viu? Eu menti pra você Se mentir, eu vou saber, viu? E tu vai saber como? Se por acaso, por acaso, por acaso eu menti pra você Tu vai saber como? É que eu instalei um aplicativo aqui no meu celular E sempre que a pessoa tá mentindo, ele apita aqui Pronto, agora lascou O povo tem mais o que inventar, não, viu? Inventa cada uma, pelo amor de Deus Me falem, você está, me falem Eu? Onde, onde, onde que eu tava? Eu tava, onde é que eu tava? Eu tava, tava no bar do seu maleão É, tava no bar do seu maleão Tá vendo, ó? Você tá mentindo O aplicativo tocou aqui Ó, ó, ó Eu não acredito aí nesse negócio aí De ser aplicativo aí, não Isso aí deve ser uma maior mentira Isso é furado O povo inventa coisa isso aí Esse aplicativo aí nem funciona Ah, você quer fazer mais um teste? Não, 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 não Quero fazer nenhum teste, não Quero fazer teste nenhum, não Deixa isso pra lá Esse negócio de teste não dá certo, não Não funciona aí, ponto final Você disse que tava no bar do seu maleão Não é isso? Sim, 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 sim Segundo aplicativo, você está mentindo Não, não, eu tô mentindo não Estava lá, seu maleão Tô mentindo não Então me diga, depois do bar do seu maleão Você foi pra onde? Ah, assim, depois lá do bar do seu maleão Que eu tava bebendo lá com os amigos Aí nós, nós fomos, nós fomos, nós fomos tomar um sorvete Deu a vontade de tomar um sorvete, né? Depois que a gente toma um Aí eu fui tomar um sorvete com os meus amigos Foi Hum, tá mentindo de novo Que mentindo o quê, amor? Oxe, que absurdo é esse? Olha só, oxe, me respeita, amor Oxe, eu nunca minto não Hum, mais uma mentira, Severinho Mentindo de novo Olha, amor Eu já vou logo dizer aí pra você Esse aplicativo aí, esse aplicativo não é de Deus não, viu? Não é não Pode desinstalar isso aí Isso é porcaria, não preste não Eu acho que vai até danificar aí teu telefone aí, viu? É melhor desinstalar esse aplicativo aí Pode ter vírus, né? Os cabalas da Rússia Pode tá hackeando tudo aí É melhor desinstalar esse aplicativo aí É o melhor que tu faz Esse aplicativo aqui é a melhor coisa que inventaram Agora eu vou descobrir todas as suas mentiras Tu vai quebrar, cara Vai quebrar, já tô terminando aí Tu quebrando a cara Ô, decepção Me diga, Severinho Você estava me traindo? Oxe, mas claro que não, meu amor Claro que não Eu não acredito não, Severinho Que tu estava me traindo É, oxe, meu docinho de leite Eu estou não traindo você não, meu docinho de leite Eu não aguento mais essas suas mentiras Essas suas traições Eu quero meu divórcio Oxe, amor Tu quer se divorciar de mim Só por conta de um aplicativo Sim, esse aplicativo aqui nunca mente Só fala a verdade Oxe, amor, isso é besteira, amor Tá na cara que isso não fosse isso é golpe Isso funciona não Tu vai acreditar nisso aí, é Vou fazer mais um teste Você já me traiu hoje? Claro que não, amor Você não presta, Severinho Vou embora dessa casa agora Ô, amor E tu vai pra onde, hein? Vou pra casa de mamãe Ei, amor, o aplicativo apitou, hein? Que história é essa aí? Oxe, deve estar com defeito, menino Ô, amor Tu vai pra onde mesmo, hein? Vem cá, Severinho Vem cá que eu vou botar teu almoço Deixa seu aplicativo pra lá Deixa Ô, amor Deixa eu só te fazer mais um... Cadê o celular? Não, não, não Deixa seu aplicativo pra lá Deixa... Não, mas me dê aqui que eu fiquei curioso Me dê aqui, só pra eu... Me dê aqui, só pra eu ver aqui Deixa eu só te fazer mais uma perguntinha agora, amor Assim que eu fiquei curioso É, então Amor, me diz uma coisa assim Por acaso, assim, por acaso Tu não tá me traindo não, né? Não Apitou Apitou de novo aqui, amor Vem cá, vem cá Vem cá, eu vou te dar um carinho Vamos ali, vamos conversar Por favor, chega Eba, maninha Vai, vai, vai Pula, pula Oxente A Paulinha? O que é que ela quer? Oi, Paulinha Oi, Severino, tudo bem? É, eu tô bem E você? Eu tô bem Escuta, Severino Eu tô sozinha aqui em casa E eu queria que você viesse aqui ficar comigo Você tá sozinha em casa E quer que eu vá ir pra sua casa, é? As meninas falaram que o seu sobrenome é grande E eu queria provar Suas amigas falaram isso, foi? Uhum É, né? Quem sou eu pra discordar Já que elas tão falando, né? Fazer o quê? Então vem pra cá agora? Sim, sim Eu vou sim Oxente Tô te esperando Oi, eu chego já aí, viu? Pode esperar que o Silvio Tá chegando aí Até já Eita, papai Que hoje eu me dei bem Demais Rapaz, chega de jogo por hoje Eu vou tomar um banho Pra ficar bem cheirosinho pra ela Mas, eita, que eu me dei bem hoje Eita, que eu me dei bem hoje Só quero saber se é verdade mesmo Que andam falando sem virem no pinto por aí Oxi Oxi Quem será que vem me incomodar agora na hora do meu banho, rapaz? Não acredito nisso, não Ó, poço, sem noção Na hora que eu já tomar banho, aparece Que eu digo não Uma coisa dessa não que Black Lives Matter Um Rodeo 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí Eita! Aguinha de cocô, né rapaz? Bem docinha, geladinha, ela já pagou? Já pagou! Menos mal! Os rapazes não viam trombadinha, filho do arco, ele passou aqui e roubou meu celular. Rapaz, o beste estava vestindo. Passou correndo para lá, desempechar, roubou meu Iphone, rapaz. Ah, pela da égua, se eu pego ele. E eu, se eu pego ele, dou um frecheiro no meio dos pés dele para ele cair logo torando aí. Não, um frecheiro não, danada, é uma voadora. É uma voadora que eu tô bravo agora, se ele aparecer por aqui agora. É realmente, na hora do nervosinho a gente fica nervoso mesmo, tem que sair daqui e dar umas tapas dele. É, vou fazer isso, vou atrás dele aí. Viu? Vou lá, até mais, viu? Até mais, tudo bom. Eita, olha rapaz, a bicha até que é bonita, viu? Let me warm you up Mas vou fingir que nem tô ouvindo. Oi, Severino, fala mais não. Quando é que tu vai pagar aquele dinheiro que eu te emprestei? Severino, não tá nada de doido, velho? Tá escutando não? Ah, então olha ali que ele mora. Amor, eu descobri onde é que aquele Severino Pinto caloteiro mora. Vem aqui agora pra gente resolver aqui na rua do Buraco Frouxo. Amor, cheguei. Onde é a casa dele? É aquela ali, é o número 57. Ah, vamos lá cobrar nosso dinheiro. Vamos lá. Quem é? É Marcão. Conheço ninguém com esse nome não. Vai abrir o portão ou não vai? Ou eu vou arrombar ele? Abre logo isso aqui, vai. Opa, Severino. Opa, tudo bom? Tá lembrado da minha namorada? Rapaz, não tô lembrado não. Esse eu já peguei, vou logo avisando que foi sem querer. Porque às vezes eu pego... Engraçadinho, engraçadinho. Nesse passado ele ali emprestou quinhentos reais. Foi? Quinhentos reais? Foi sim. Eu não tô lembrado não. Ah, não tá lembrado não? Não tô lembrado não. Amor, você emprestou ele? Prestei. Quinhentos reais. Pra mim? Sim, pra você. E aí? Repagou ou não vai? Tem certeza que foi pra mim? Absoluta. Mas vem cá, foi pra Severino Pinto? Você é Severino Pinto ou não? Não, mas é o Severino Pinto aí, o Pinto é com dois P ou só com um P só? Como é que é? Eu quero saber se o nome do Severino Pinto aí é com dois P ou se é com um P só. Amor, foi com dois P ou foi com um P? Só sei que foi Severino Pinto. Ah, então tá, 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 já descobriu o engano aí rapaz, foi meu irmão gêmeo. Irmão gêmeo? É, eu tenho meu irmão gêmeo, sabe? Eu fui batizado, meu nome é Severino Pinto com dois P. O meu irmão gêmeo é Severino Pinto que só tem um P só. É meu irmão gêmeo, pô. Ele mora aqui do lado, na casa do lado aqui. Foi ele, com certeza foi pra ele que presteu. Ele tem essa mania de dar calote nas pessoas, sabe? Pode ir lá, pode ir lá. Falar? Então a gente vai lá. É, pode ir lá falar com ele. Pode ir, pode ir. Já? Pois não? A minha namorada lhe emprestou um tanhete. Que foi? Já, já. Acordou? Sim, 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 sim. Que foi? A minha namorada lhe emprestou quinhentos contos e eu vim cobrar. Como é que era? A minha namorada lhe emprestou quinhentos contos e eu vim cobrar. Ah, rapaz. Rapaz, tu acredita que tu já é a terceira pessoa que vem bater aqui na minha porta? Aí é? É, cobrando dívida do meu irmão gêmeo. Irmão gêmeo? É meu irmão gêmeo, pô. Severino Pinto com dois P. É meu irmão gêmeo que fica devendo aí e não passa essas coisas não. Tô entendendo mais nada, amor. Não, mas pois é, meu Severino Pinto com dois P porque o meu só tem o P. É um dele que tem dois P. Ele que tem essa mania de ficar pegando dinheiro emprestado. Tem certeza que não foi você? Absoluta, absoluta. Eu não tenho essa mania feia não. Meu, pode ir lá cobrar dele lá. Amor, eu acho que esse Severino Pinto tá enganando a gente, hein? É, eu também acho. Vamos fazer o seguinte? Você fique no porto da casa dele, hein? Porque eu vou ter a casa do Severino e vou ter essa história limpa. Quero ver se são dois meses. Eita, papai, tá fácil demais enganar esses trouxas, papai. Oxi, vou pagar esse dinheiro nada, papai. Ô, rapaz, tudo de novo? O que foi isso? Seu mentirovo safado. Não tem irmão gêmeo coisíssima nenhuma. Como que tem? É meu irmão gêmeo que tá lá, rapaz. Ele que tá devendo essas coisas, só eu não. Mentira sua aqui, minha namorada. Está lá e não tem ninguém. Amor, chama o Severino aí. Vê se aparece ele aí. Vê se aparece mais um. Não, amor. Tô chamando alguém aqui. Não tá saindo ninguém, não. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Como não tem ninguém, é só você. Agora é o seguinte. Ou você paga os 500 contos. Além de eu quebrar você no caceto, eu vou comer o seu toba. Entendeu? Pera aí que por coincidência eu já tava com o dinheiro aqui, ó. Tá aí. Agora eu me faço um favor. Não pegue mais dinheiro com minha namorada, não. Não, amor. Por favor, viu? Tá. Epa, mania! Quem foi? Se fosse tu numa situação dessa, tu ia pagar os 500 ou ia deixar perder o toba, o caneco? Tu é doido, rapaz? Sabe de nada, inocente. Fala, Betão! Fala, Ciberino! Fala, Ciberino! Fala, Ciberino! Fala, Ciberino! Chega aí! Com dois pés! Com dois pés! Fala! Seu sacudo! Tu tá engordando, bicho, bicho! Por incrível que pareça, tu tá mais gordinho, bicho! Ganha nas banhinhas aí, rapaz! Ei, mas e aí? Ei, escuta! Churrasquinho, bora? Tô colado! Churrasca comigo mesmo! Churrasco mesmo! Tem pão de alho? Hoje tem pão de alho, rapaz, churrasquinho! Vai ter ralho aqui? Vai ter ralho aqui também, topinho! Agora é 200 conto! Aí é foda! Tá com caralho! Você tá com um churrasco? É a taxazinha, pô! Pra comprar, tu sabe que carne aumentou, né? Não, não! Tá muito bom! 200 reais! Mas tu vai igual! Tem piscina! Porra, tem piscina! Carne de primeira! E mulher, meu irmão! Tem mulher! É, a última é mais boa do que a outra! Fernanda, vai aquela delícia! Fernanda vai estar lá! Aquele pedaço de mal caminho! Vai estar lá também! Eu chamei ela, rapaz! Pô, rapaz! Eu tô colado! 200 então! 200, 200! Ai, Fernanda! Pronto, pô! Daqui a pouco tu chega lá! Eu vou agilizar as coisas! É, daqui a meia horinha tu pode chegar lá! Chego lá! Beleza! Cara, meu amigo! A casa é na rua do buraco frouxo! Número 37! Fechou! Vou estar lá! Tô esperando lá! Valeu, papai! Valeu, valeu! Eita, nós! Jove bola, rapaz! Já foi agora! Fala, Tuião! Opa, Silvireiro! Joga aí, Tuião! E as coisas, hein? Ei, rapaz! Tudo beleza? Tá malhando, hein? Todo bombadão, né? Tô tentando, né? Tô tentando, né? Você também! O meu filho trincadão assim! Mas você tá bem, pai! Tô no caminho! Tem saúde? Tô com saúde! Graças a Deus! Ei, escuta! Churrasquinho! Agora! Lá em casa! E aí? Vai ter o que de boa lá? Meu irmão vai ter... Olha, pra tu ter uma ideia! Vai ter mulher! Cada mulherão, pô! Vai ter piscina! Carne de primeira! E aí? Topa? É, duzentos contos! Tá! Não, pô! Duzentos contos! É que é pra comprar as coisas! Só que a carne aumentou, né? Tá cara a carne! Duzentos contos, pô! Mas tu vai se arrepender não! Carne de primeira! A mulherada toda lá! Hoje! Daqui a pouquinho! A mulherada balançando a raba! É umas coisas loucas assim, rapaz! É o espelho! Olha! Fernanda vai tá lá! Fernanda vai? Fernanda vai tá lá, papai! Hoje! Duzentos contos! Olha! Daqui a meia horinha tu chega lá! É na rua do buraco frouxo! Viu? Pode chegar lá! Tu já vai escutar logo o barulho! O som! Isso! Duzentos contos! Pode chegar lá! Beleza? Vai lá papai! Eita! Minha nossa senhora! Quatro bichos bons! Eita papai! Eu não vou chamar elas pro churrasco também? Uhul! Ou se vou! Ei meninas! Chega aí! Eita papai! Quanta belezura num lugar só hein! Sim! De chamar a gente porca aí! E aí tudo bom? Escuta! Eu tô desenrolando aí um churrasquinho maneiro aí! Olha! Churrasco! Churrasco! O que vocês acham hein! Vocês estão de boa não estão? Estão! Estão só passando aí! Então! Bora pro churrasquinho! O que vocês acham? Vamos! Olha! Churrasquinho top! Vai ter piscina lá pra vocês sabe! Aquele tipo aí! Ainda vai ter mais uns caba bombado lá pra vocês dar aquela animada toda aí! E aí! Agora ó! Tem que ter uma taxa aí de cem conto sabe! Cem conto pras quatro? Não! Não! Aí vocês me quebram né! Nesse encontro de cadeia eu já estou fazendo um precinho promocional pra vocês! Mas ó! O churrasco vai ser bom! É carne de primeira! Bebida! Open bar pra vocês beberem até ficar doidona! A piscina ela é olímpica! Vocês dão um tipo assim! Chega esse pé dentro da piscina! Os bombadão lá! Todo trincado assim! Só pra você chegar aí! Tu tem certeza! Certeza! Vocês vão gostar mais de churrasco sem conto! E aí! Bora! Se vocês forem eu vou! E aí! Vamos! Opa! Fechou! Que é pra eu comprar as carnes as coisas! Sabe como é que é né! Olha! Não tem hora pra acabar não viu! O churrasco vai a três dias! Não tem a farofa da giquete que durou três dias! Ai! Eu amo! Oxi! Meu churrasco! O churrasco do Pinto vai durar uma semana! Vai ter o quarto e cinquenta tons de cinza lá também! Vai ter o quarto e cinquenta tons de cinza! Vai ter a giroba do negão! Vai ter um monte de canto pra vocês lá! Oxi! Vocês vão não perder não! Eu espero vocês daqui a pouquinho! Lá na rua do buraco frouxo! Tá! Vocês vão ver lá o som ligado lá! Pra você chegar lá! Beleza? Tá bom! Valeu! Então eu espero vocês lá! Tá bom! Tchau! Eita papai! Olha! Deu certinho! Quatrocentos daqui! Mais quatrocentos dormando lá! Oitocentos pila! Agora eu vou aprontar o churrasco! Que esse churrasco vai bombar agora! Rapaz! Vamos simbora! Então tá! Eita porra Thiago! Olha só! Aquelas gostosas ali vão estar na festa meu irmão! Já vi que esse churrasco vai ser bom demais hein! Oxi! Vamos simbora! Bora! Chega junto! Oi! Oi! Tudo bem? Tudo bem! E vocês vieram para o churrasco também? Foi! Vocês também vieram? Vinhemos sim! Então vamos entrar né? Tá por ali né? Tá aberto? Vem gente! Vem! E aí galerinha! Chegou todo mundo esperto! Tudo bem? Rala meu parceiro! E aí! Eu quero churrasco! Cadê o churrasco? Você tá no lugar certo pro churrasco? Cadê a piscina olímpica aqui tudo em si? A piscina olímpica? É! E aí ó! E a carne? Mas isso aí ficou tio! Não! Mas ela vai esticar quando você der o tibuna! Ela estica e fica uma piscina enorme rapaz! E a carne? Eu quero saber da carne! A carne? Oxe meu! Ela tá ali ó! Tá ali na churrasqueira rapaz! Agora sim! Eu não tô vendo isso não menino! O que é isso aqui meu irmão? Só tem uma linguiça aqui! Cadê as carnes? O que? Severino! Tu tá de brincadeira Severino! Não! Mas pera aí que a gente vai chegar mais! Vai chegar mais o que rapaz? Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Que bagunça é essa aqui na minha casa? Bagunça não! A gente veio pro churrasco Severino! Churrasco Severino? Não! Aqui na casa Severino não! Aqui é minha casa! Só estamos meio Severino aqui! Aquele nojento! Pra trocar a água da minha piscina! Por que? Eu vou botar minhas pestinhas! Meus meninos que eu tenho! Pra tomar banho de piscina! Só chamei ele aqui pra trocar a água da minha piscina! E só! Foi mesmo? Aqui não tem nada de casa dele! A casa é minha! Bonito! Pera da puta! E aí Severino? E aí meu irmão! E aí! Pega a vareta! Pera aí! Pera aí! Caralho! Pera aí! Eita papai! Olha que formosura! Eita bicho bom! Meu Deus do céu! Deixa eu te encer. Oi! Oi! Tudo bom? Opa! Tudo bom! Como é seu nome? Teresa Jurema! Que nome bonito! Meu nome é Severino Pinto com dois P. Oi dona Teresa Jurema. Não vou mentir não! Cê é muito bonita viu? Interessante você também! Ah foi? Você tá fazendo o que por aqui? Cheguei ontem, vim dar uma volta por aqui. Ah, vim dar uma volta por aqui e tal. Pois é, né? É verdade. E aí, vamos dar uma brincadinha? Oi? Vamos dar uma brincadinha. Pera, que isso é uma pegadinha, né? Onde é que tá as câmeras? Tô falando sério, vamos dar uma brincadinha? Tu quer dar uma brincadinha comigo, assim? Do nada? Gostou e quer dar uma brincadinha? É. E aí, bora? E aí, bora? Bora, oxe. Quem gosta da brincadinha tá aqui. Bora naquela moita ali, bora? Oxe, vamos embora, papai. Eita, mulher. Eita, brincadinha boa, dona Jurema. Foi bom demais, ô. E aí, vamos embora. Outra? Bora, vamos outra. Eita, que essa foi melhor ainda, hein? Gostei, rapaz, demais. Gostei. Ué, muito boa. Bora lá. Outra. Bora. Oxe. Eita, moleque. Eita, dona Jurema, que eu tô só o pito agora. Muito bom. Outra. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos marcar pra mais tarde, pra daqui a uma hora. Porque eu tenho umas coisas pra resolver agora. Aí, mais tarde, nós dá outra. Pode ser? Daqui a uma hora eu te encontro. Pronto, pronto. Daqui a uma hora a gente se encontra aqui no mesmo lugar, viu? Tá certo. Tá bom, então. Até mais tarde, então. Eita, rapaz. Que ela acabou comigo. Me deixou só o pito. Meu, eu preciso tomar uma garrafada pra dar reforçada aqui no pito, rapaz. Eu preciso tomar uma garrafada, isso sim. Oxe, se vir pito, o que danado tá fazendo por aqui? Ó, rapaz. Seu Francisco aí, tudo bom, rapaz? Tudo bom, sabe? Ah, sim. Tô tudo bom, mas... Seu Francisco, eu tô com um probleminha aí, rapaz. Probleminha? É, tô precisando de uma ajuda. Poxa, mas diga aí qual é o problema, rapaz. Sabe o que que é? É porque eu tô ficando aí com uma menininha que a bicha é fogosa. Sabe? Fogosa demais, rapaz. Oxe, a gente só agora deu cinco brincadinhas seguidas, rapaz. Cinco? Cinco, sabe? Mas a bicha é muito fogosa e eu não vou aguentar não o repuxo, não, rapaz. Oxe, isso não é problema não, mano. Não, eu tô precisando de uma ajuda aí. Onde vai ter uma ajuda? Sabe, seu Joquinha? O que é que tem, seu Joquinha? Menino, ele faz uma garrafada, sabe? Que é melhor do que eu tô de Viagra. Ih, é? Até defunto, olha. Eita, rapaz, mas é dessa garrafada que eu tô precisando, rapaz. Oxe, eu vou lá agora falar com seu Joquinha. Oxe, eu vou lá. Olha, disse que eu tava precisando. Pois é, desse mesmo jeito. Comer tatu é bom, que pena, que dá dor nas costas. É que o bicho é baixinho. Baixinho, ó. Mas é por isso que eu prefiro as cabritas. As cabritas, né? Mas, esse mesmo. Rapaz, o que é que tu tem até aqui, hein? E aí, seu Joquinha, tá tudo bom? Tá, quer dizer, mais ou menos, né? Tá mais ou menos, né? É, porque quando tu chega, eu já sei que tu trai alguma coisa. Não, 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 seu Joquinha, é o seguinte. Eu tô precisando de uma ajuda sua aí, viu? Ajuda? É, tô com... Rapaz, quem sou eu? Quem sou eu? Não, seu Joquinha. Não, meu querido, pra poder ajudar tu. Não, é porque eu tô com os probleminha aí, seu Joquinha. Tô com os probleminha aí, eu preciso da ajuda aí. Olha, eu fiquei sabendo, né? Que o senhor faz uma garrafada potente, é verdade? É, eu faço essa garrafada mesmo. Oxe, seu Joquinha. Ah, pô, eu tô precisando dessa garrafada aqui. É pra dar uma reforçada aqui no pinto, sabe? Porque é próprio mesmo pra isso. Ah, é, é? Oxe, então eu vou querer essa garrafada aí, seu Joquinha. Peraí, ei, ei, ei. Vamos devagar. O que foi? Não é assim querer, não. É duzentos conto, hein? Duzentos conto a garrafada? Duzentos conto, hein? E tu não quer ficar bom? Quero. Então. É, eu vou arriscar, mas é boa mesmo essa garrafada? É boa mesmo. Levanta mesmo? Levanta. Oxe, o que eu quero dar uma reforçada aqui é pra ficar com três peles, sabe? Tu quer levar agora, né? É, eu quero agora essa garrafada. Eu vou mandar minha filha pegar. Oxe, pega aí, porque sabe por quê, seu Joquinha? Eu quero essa garrafada, porque eu tô ficando com um pintelzinho aí. A bicha é fogosa, é fogosa, é danada a ela, rapaz. Eu não quero fazer. Quanto é, tu viesse do canto certo, se vê. Tem outro, eu não sabia que é tão danada que ela vai mentir pro pai dela, dizendo que vai, é, vai pra um canto pra nós se encontrar pra nós dar, brincadinha. A bicha é danada, rapaz. Eu não tenho medo do pai dela não, o pai dela deve ser um frouxo, velho. O quê? É, 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 eu tô segurando. Não, não tem medo dessas coisas não, rapaz. É, não tem medo não, né? É, eu quero uma garrafada aí. Ei, eu já vi tu e cada uma. Oxe, não, mas... Esse negocinho, esse negocinho de pintelzinho. Não, mas essa é segura, é segura. É segura, é. Segura, rapaz, eu vou mandar, eu vou mandar a minha filha pegar. Pois manda aí que essa garrafada aí vai dar reforçada aqui geral, rapaz. Eita, nóis. Calma, rapaz, calma, eu tô com a bexiga assim. Ah, eu tô doido aqui, ó. Calma, minha filha, pega essa garrafa aí, minha filha, que tá em cima da mesa. Que feia. É melhor o senhor pegar, é melhor o senhor pegar. A moca não tá aqui. Oxe. Ah, vai. Oi, Severino, o que é que tu tá fazendo aqui? Oxe. Não, sabe o que é que é que eu vim pegar a garrafada pra dar reforçada no pinto aqui, ó. Olha aqui a garrafada, olha aqui. Olha aí, seu Joquinha. É. A donada que eu tava falando. Olha ela que é fogosa aqui no rato, até cá, até as horas, rapaz. Ela? É, ela aí, ó, rapaz. Oxe. Rapaz, eu pensava que era outra pessoa. O que que foi? Essa é minha filha, rapaz. O que que você te falou, meu pai? Eu... É sua filha? É minha filha, rapaz. E era dessa que tu tava falando que queria a garrafada pra dar esse fogo todinho, era? Eita, mundo pequeno, né? Mundo pequeno? Pequeno vai ficar teu bigolinho quando eu quiser dar aqui desgraçado. Meu pai, por que o Severino passou correndo aqui? Por que ele passou correndo? Olha, tu entra pra dentro, que daqui a pouco eu vou ter uma conversinha séria com você, viu? Você não me engana não com aquela historinha de sair pra casa de fulano e tá indo é pra outro canto, tá pensando que eu não descobri tudo não? E eu vou atrás daquele cama, já, já. Agora vai pra dentro, passa pra dentro, passa logo. Eita, ela chegou. Oi, amor. Vem pra, vem. Eita, amor. Então, ó, tô jogando essa partidinha aqui, tá? Eu termino já aqui. Tá muito bom. Não, não, jogo não. Bora assistir o filminho. Filme? Uhum. Tá, tá. Vamos assistir o filme, então. Deixa o jogo que eu jogo depois. Vamos lá. Deixa eu botar aqui no Netflix pra gente assistir o filme. Amor, dá água pra mim, tá bom? Ah, meu amor. Sim. Tá, vamos pegar, tá? Então tu vê aí o filme. Bota aí o filme aí que eu vou pegar. Bora. Tá só, amor. Escolhe um filme bem bacana aí, tá? Pra gente assistir aquele filminho. Vai ser top demais. Pronto, amor. Botei água aqui que eu acho que... O que foi, amor? Eu peguei seu celular e mereço uma boa explicação. Calma, amor. Calma que eu posso explicar. Me explique mesmo. Então, amor. Sabe... Tá, vou contar tudo. Ó, sabe aquela sua amiga, amiga Erika, né? Ela vive dando em cima de mim, amor. Aí ela ficou me provocando um dia, assim. Aí, ó, sabe? Acabei não resistindo. E aí a gente acabou dando uns pegs, amor. Foi isso. Como é? Não, não, amor. Mas, ó, eu já ia bloquear ela mesmo. Porque, sabe? Já bloqueei ela. Não quero mais nem conversa com ela. Eu estava falando dessa tela quebrada aqui do iPhone novinho que eu te dei. Ah, amor. Era isso que eu estava falando, era? Era, mas agora eu vou quebrar esse iPhone na sua cabeça. Eita, maninha. Eita, que eu me lasquei todinho, olha. Opa! Oi! Pô, tudo bem? Beleza? Tudo em ordem. Tá dando uma geralzinha aí no carro, né? É, rapaz. Tô dando uma geral. Ah, rapaz. Tu acredita que eu fui assaltado? Rapaz, foi mesmo. Foi, meu. Eu estava vindo ali. Aí o cabra me abordou, disputou a arma em mim, levou meu celular, levou minha carteira, rapaz. Poxa. Nossa, muita falta de sorte sua, viu? Não é, rapaz? Nem me falha. O barco está perigoso aqui, né? Está muito perigoso. É. Aí, assim, sabe? Eu queria ver contigo aí se não tinha como aí tu me arrumar aí o, sabe, o dinheiro e me dar passagem aí. Você quer dinheiro, é? É, eu estou querendo sete contos para eu pagar a passagem para eu ir para casa, sabe? Mas você mora onde, rapaz? Eu moro numa casa. E onde é essa casa? É no chão. Ela fica no chão. Engraçadinho. E a gente ainda com essas gracinhas, quer dinheiro? Não. Eu estou só querendo o dinheiro da passagem aí, pô. Tu vai me ajudar aí? Não, não. Você está querendo dinheiro para beber, rapaz. Não, que beber o quê? Eu parei com essa vida. Eu não bebo mais, não, meu. Eu estou querendo o dinheiro para eu pagar a passagem mesmo. Não, é para comprar cigarro, então. Que cigarro o quê? Não, eu estou com isso também, não, rapaz. Eu parei, não. Não. Quer dizer que você nem bebe nem fuma? Não, nem bebe nem fuma, rapaz. Eu só quero o dinheiro mesmo para eu pagar a passagem mesmo. Não, eu já sei o que você quer. Você quer o dinheiro para sair com algumas meninas aí, algumas mulheres aí, rapaz. Oxê, rapaz. Quem já viu mulher sair com caba com sete contas, rapaz? Tu está aí doido, né? Eu não tenho isso não, rapaz. Eu quero o dinheiro para eu pagar a passagem mesmo. E tem outra. Eu, quando eu tiver uma namorada, eu jamais vou trair minha namorada. Eu vou ser muito fiel a ela, rapaz. Então não ia sair com qualquer uma, não. Eita, quer dizer que você não bebe, não fuma e ainda é fiel? Sim, sou eu mesmo. Rapaz, como é seu nome mesmo? É, se vira impito, com dois P. Ah, meu Deus, você é coitado, rapaz. É, eu não entendi aí o coitado aí, não entendi. Você, você não bebe, não fuma, é um homem fiel e ainda tem um nome estranho. É, nem tudo pode ser perfeito, né? Fala a verdade para mim, por favor. Não, eu estou falando a verdade para mim. Não, fala a verdade. Eu não deixo de mentir. Não, eu estou falando a verdade. Olha, primeiro, você pediu o dinheiro, pediu sete contos. A passagem é quatro contos. O que é que você vai fazer com os outros três reais? Não, pô, é porque é assim, né? Eu vou pagar a passagem, que é quatro contos. E os outros três aí é para eu comprar algum salgado, alguma coisa para eu comer. Eu estou com uma fome danada, sabe? Ah, então quer dizer que você está com fome? É, pô, está com fome. É por isso que eu queria pagar a passagem e comprar um lanche para mim. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou ali falar com minha mulher para fazer uma comida para você. e eu levo você no meu carro. Ah, é sério? Tu vai fazer isso para mim, rapaz? É sim, é sim. Oh, rapaz, coisa boa. Não custa nada ajudar um pobre lascado. É, é verdade. Vamos lá, vamos. Você vai me ar para a sua casa? É, para você comer lá. Ah, então bora, bora, bora. Vamos dar uma comidinha para você. Oh, amor. Amor. Oi, Reginaldo. Oi, amor. Amor, faça uma comida aí para o meu amigo se virindo, que ele está com fome. Tudo bom? Opa. Vem aqui, amor. Vem. Um momento aí. Oh, amor. O que foi, amor? Como é que você traz um cara estranho para ele de casa? Qual o problema, amor, hein? E se ele for um ladrão? Amor, eu já sei. Ele não é ladrão, não. Ele todo um mago de estrutura desse jeito. Amor, eu trouxe ele para você me valorizar mais. Eu não estou entendendo. Amor, eu trouxe ele para você ver como fica um homem que não bebe, que não fuma, que não trai. Como é? Olha, amor, terminei de fazer a comida para ele comer, que eu vou lá na frente, a gente terminar de ajeitar o carro e já volto, tá bom? Vai lá, vai lá. Pronto, amigo. Fica aí, tá? Ela está preparando uma comida aí para você comer e eu vou ali terminar os negócios que eu estava fazendo lá e daqui eu volto. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Tá, tá, tá bom. Beleza? Tá. Pode ficar montado. Tá. Eita, mulher, o que é que está acontecendo? Oxi, mas é o que está acontecendo aqui, hein? Amor, você não mandou dar um oxi para ele? Mas, mas eu não estava falando isso, não. Eu sei, mas eu fiz isso para você me valorizar mais. Eu não estou entendendo. Fiz isso para você ver o que sua mulher faz quando você bebe, fuma e me trai. Como é? Eu já vou para casa, sabe? Espera aí, deixa eu só me vestir aqui. Eu já vou, porque é... Ó, e não precisa me dar a passagem não, viu? Porque a sua mulher já me deu a passagem para eu voltar para casa. Então não precisa não, viu? Eu já vou indo. Ó, não precisa se preocupar com a passagem não, nem me deixar mais em casa não, porque a sua mulher já fez um pico também com a passagem aí. Muito obrigado, viu? Eu já vou indo. Obrigado. Amor, você sabia que o nome dele é Siverino Pinto com dois pés? Não, eu não sei não. Eu não sei não. É para reforçar o pinto. Siverino Pinto com dois pés pode dar reforçada no pinto. Fui. Sabe de nada, inocente. Pensa no pinto reforçado. Eita, vamos ver, rapazinho. Vamos ver se vai dar certo essa velha. Eu fiquei sabendo umas coisas aí. Eu também, eu fiquei sabendo também. Ô, Siverino. Bora, Siverino. Siverino com dois pés. Eita, vamos lá, Siverino. Bora, Mago. Ô, Mago. Ixi, oxe. Isso aí deve estar amarrado com a mulher. E aí, Siverino. E aí, fechamento. Como é que está aí? Tranquilo, rapaz. Eu quero chamar para a gente tomar uma gelada. Tomar uma geladinha, rapaz. Oxe, coisa boa tomar uma gelada. Até gostei da ideia. Vai, vamos embora. Não, rapaz, tudo certo então. Agora sim, eu fiquei sabendo que você é dominado pela mulher, hum? Oxe, que conversa é essa, rapaz? É, porque eu também sabia o que isso. Que conversa é essa que é dominado? A gente viu meio cismado. Não, não, não. A gente pensou como arriscar, rapaz. E cadê tua mulher? Tá onde? Minha mulher? Ela foi para a cara da mãe dela, pô. Estava lá para a cara da mãe dela. Foi para a sua vida por lá, rapaz. Oxe, eu estou sozinho assim? Oxe, está aqui porque nós assim é liberal, rapaz. Sabe? Então, de quanto sair com a gente assim? Nessa hora que eu quero que a mulher não mande em mim, não, rapaz. Eu que sou o homem aqui na casa. Ai, rapaz. O rei aqui sou eu. Eu tenho inveja, eu tenho um relacionamento desse. E sentir firmeza. Esse é meu sonho, rapaz. Esse é meu sonho, rapaz. Eu senti firmeza em você. Rapaz, isso é mentira que o povo está falando aí. Eu que mando na mulher aqui, rapaz. Eu mando fazer as coisas. O povo fala demais. Eu que mandei, hein, que eu queria ficar só. Diz, olha, vai para a cara da tua mãe e só chega a matar. Tem a moral da vela, rapaz. É um macho alto, rapaz. É um macho alto, rapaz. Eu queria ser como esse cara aí, velho. Se força a mulher, eu dava para ele agora. Eu queria ser como ele. Agora. Eu queria ser como ele. Então, mas deixa eu só, vou trocar a camisa aqui. Vai, vai, vai. Bora entrar aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ó, senta aí. Só trocar a camisa rapidinho e já vozes. Não defesa não. Pode ir. Fique à vontade, viu? Rapaz, esse cara é um dos medos meus. Meu amigo, o bicho é bravo. O homem é bravo, rapaz. É tudo mentira. É tudo mentira. É tudo mentira. Sem que Deus, sem que Deus. Meu sonho é ser igual a ele. Por isso que a gente veio e testou que realmente ele é homem. Ele é homem mesmo. É o macho de verdade. É o alfa. É o alfa. É o alfa. Vamos lá, doutor. E aí? Vamos embora, rapaz. Ei, mas não. Vamos beber aonde? E aí? Vamos beber aonde? Na cara de seu mané, rapaz. Seu mané, rapaz. Eu tava até perguntando pro teu dia desse, cara. Gosto demais de você. Oi, rapaz. Vamos lá, então. Vamos pro lado seu mané. Oi, amor. Já chegou? Já. Oi, amor. Então, né? Eu tô combinando aqui com uns amigos aqui que nós vamos sair pra nós tomar uma. Vai não. Não. Ela tá brincando. Minha mulher muito... Tá brincando. E aí? Vamos? Bora nessa? Vai não, meu amigo. Já disse. Como é que é? Se você sair, você vai dormir hoje lá na casa do cachorro. Ah... É... Tá brincando. Minha mulher muito engraçada. Pera só um pouquinho que eu vou conversar aqui com ela aqui. Peraí, peraí. Peraí isso. Vem cá, amor. É... Amor? É... Vamos conversar lá no quarto, por favor? Por favor? Peraí. 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 Rapaz. Eu acho que ele vai apanhar, viz. Eu acho também. Eu acho que ele vai apanhar. Verdúdio. É melhor a gente sair daqui, não? É melhor a gente vazar. É. Porque se a gente ficar aqui, a gente vai apanhar também. Vai dar merda. Vai dar merda. É. Ela é magra, mas tem uma força no cacete. Me decepcionou esse amigo. Legal, né? Tô decepcionado com ele. Eu também, também. Eu tava uma fé danada nele, né? Amor, deixa eu sair com meus amigos. Olha, eu prometo que quando eu chegar, eu varro a casa, eu lavo a louça, eu passo os panos, tá? Eu faço uma massagem em você, ó. E eu também prometo, ó. Eu te dou dinheiro pra você gastar lá no shopping depois, ó. Gastar a vontade aqui. Não vou nem contar aqui. Agora, não faz eu passar vergonha na frente dos meus amigos, não. Não. Tá? Então, deixa, né? Então tá, né? Tá combinando então, tá? Deixa o seu homem da casa só por hoje, tá? Tá. Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. E aí? E aí? E aí, bora tomar uma? É sério? Oxê, rapaz. Espera só um pouquinho. Oi, mulher. Eu vou sair com meus amigos e eu vou voltar a hora que eu quiser. E quando eu chegar, eu quero a janta pronta, viu? Tá me ouvindo? E aí? Olha, não vai. É uma oportunidade certa. E aí? 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 O que que tá acontecendo? Rapaz, eu não sei não, viu, bicho? Rapaz, será que não é veneno? Deve tá botando veneno ainda. É não. É não, porque em todas as partes aqui da minha fazenda... Tem câmera. Se fosse, eu já tinha visto pela filmagem, pô. Oxê, rapaz. Se não é veneno, então é o quê, ô? Rapaz, não sei. Eu acho que é olho gordo dos vizinhos. Olho gordo dos vizinhos, tem isso, é? É, é. Não é, rapaz. O sucesso que eu tenho aqui na fazenda Esses porra, os meus vizinhos É tudo com inveja de mim, porra Ah, rapaz, deve ser isso, então Esse oligoso dos vizinhos, rapaz, tu tem que resolver isso logo Mal olhado, vai matar tudinho Tô até vindo aí, teus boi tudo morto aí, ô Será? É, tem que resolver isso logo aí, de uma vez só E qual seria a saída? Pra resolver a situação, Severino Rapaz, eu acho bom ligar pra rezadeira Pra vir rezar pelos bichos Bem lembrado, eu vou Eu vou ligar pra dona Filó, a melhor rezadeira da região Rezadeira, é? É Puxa, tá Dona Filó? Eu tenho um problema aqui pra senhora resolver Não, não, é que as vacas estão todas morrendo aqui E eu tô precisando de uma rezadeira pra Quanto é que a senhora cobra? Mil reais? Mil, mil, mil reais Zé, desliga, desliga Tá bom, sim Mil reais ela tá cobrando? Mil reais Não, eu resolvi isso pra você aí, ô Oxi, vai economizar mil reais, eu resolvo pra você Eu resolvo, Severino Eu resolvo, tu não tá sabendo não? Não, pô Oxi, então eu sou benzedor também, rapaz Não acredito Pois é, rapaz Tenho um amigo Sou o melhor benzedor aqui dessa região aqui sou eu É mesmo? É mesmo, vou benzer aí teus bichos aí, vou salvar aí teus boi tudinho aí, rapaz E quanto tu cobra? Rapaz, vou cobrar pra tu, sabe? Pra economizar aí, vou cobrar trezentos conto pra tu Trezentos conto? Trezentos conto, mas vou salvar os bichos tudinho, rapaz Trezentos conto, vai ficar porque a gente é amigo, né? Tô fazendo esse precínio porque a gente é amigo de muito tempo A gente já se conhece há muito tempo, vou fazer esse precínio pra você Que amigo de muito tempo? Porque eu te conheci a semana passada, rapaz Então, pô, mas a gente já ficou muito próximo e tudo aí Trezentos conto aí, eu consigo resolver e salvar teus boi tudinho aí, quer dizer? O que é que tu acha, mulher? É, boa ideia Olha, tá vendo? Mulher tem visão das coisas, né? Trezentos conto eu salvar aí teus boi aí Pronto, e... Tudo certo então? Tá tudo certo Mas ó, para lá é o seguinte, viu? Pra eu benzer assim, as coisas assim, eu vou precisar da tua mulher Não, você vai benzer minha mulher ou eu, gado? Não, é porque assim ó, a minha beza, a minha reza assim, tem uma simpatia E só funciona se eu tiver com a tua mulher pra fazer a reza Que simpatia é? Você tem o avô no lugar dela? Não, não, você não pode tá não Não pode tá não, porque senão quebra A simpatia dá errado, tem que ser um homem só Olha o que você vai fazer, viu? Não, pode confiar em mim, rapaz Eu sou Siverido Pinto com dois P, rapaz Hoje todo mundo me conhece aqui na região Eu sou um caba de palá, sou um homem sério, rapaz Se eu tô dizendo que eu vou salvar teus boi, eu vou salvar Tu quer que teus boi morra? Não Então, eu vou salvar, mas pra isso eu preciso da tua mulher Pra eu poder fazer a reza Pra funcionar e salvar os boi tudo de uma vez só Tá bom, então se é pra salvar a minha boiada Eu concordo É, pô, pode ser Só eu e ela, viu? Mas não se preocupe não, vai tá tudo certo Mas não se preocupe não, rapaz Olha, vou salvar teus boi E tu vai ficar tudo certinho Nunca mais vai entrar olho gordo aqui na tua fazenda Mas tem que ser com ela Tem que ser com a tua mulher Tem que ser com a tua mulher Porque a tua mulher é a tua mulher Porque assim, tem uma... Espera aí, viu? Cuidado Não, mas se preocupe não, porque assim, ó A mulher tem uma ligação cósmica com os universos E aí quando eu benzer ela Automaticamente vai benzer as vacas Não que eu tô chamando tua mulher de vaca Mas eu benzendo ela Coisa as vacas tudinho, rapaz Vai dar certo, se preocupe não Não, mas que se beneficia com dois pê, amor Viu? Onde é que tá os boi? O que vai ficar com esses dois pê, pô? É, os dois pê é pra dar reforçada no pê Onde é que tá os boi? Onde é que tá as vacas? Tá ali, tá ali no cercado Vamos lá, vamos lá Vamos, vamos lá dar uma olhada nelas lá Bora lá, bora, bora, bora Então, aquele ali eu tô rebanho Tô, tudinho, aí é fácil o meu rebanho É só um pedaço, é um pouquinho Só um pouquinho, né? Só um pouquinho, é Tem muitas cabeças, não tem? Tem, tem Rapaz, é rebanho em grana Pô, hoje tá tudo certo, ó Aí pra eu começar a fazer o meu trabalho Que é sério, né? É sério, é sério É sério, meu trabalho é sério Eu tô acreditando Pronto, eu vou precisar ficar no... No lugar, só eu e tua mulher Tem um lugarzinho assim fechado Assim, pra ficar só eu e tua mulher Mas isso vai dar certo? Por que não é? Por que não vou no lugar dela? Eu já falei, eu já te expliquei Que não dá certo tudo indo, não Porque vai quebrar a reza Tem que ser só eu e tua mulher Nunca tem um lugarzinho pra nós ficar Tranquilo assim, pra eu benzer Vai dar certo, pode confiar Pode confiar? Pode confiar O gado vai ficar livre Oxe, vai ficar tudo benzido Protegido, rapaz Nunca mais vai pegar olho gordo Pode ficar tranquilo Bom, eu vou acreditar em você Bom, tudo é que tem um lugarzinho aqui Pra eu ficar Onde é que tem um lugar? Pode ir Ali Ali, pode ser ali? Pode, pode Pronto, então eu vou lá com ela então Viu? Bora lá? Fique cachorro Isso, cuida aí do cachorro E fica aí cuidando do rebanho Olhando pra ele Que eu vou lá fazer a reza E volto já Viu? Pode ficar pra ti Viu? Calhar fica feliz demais da vida, rapaz Fica quietinho aí que eu vou começar aqui o processo aqui, tá? Pode ficar tranquilo aí, olha Pra eu começar a benzer Vou começar pegando e benzer nos teus pés Que é pra salvar os boi barnabé Rapaz, eu tô desconfiado dessa reza desse severinho Vixe, tava carregado, viu? Agora, eu vou pegar nas tuas canelas Pra benzer Que é pra salvar as vacas amarelas Rapaz, isso não vai dar certo Eita, tava pesado, chega murchou, olha Agora, eu vou benzer as tuas coxas Mas vou ter que pegar nas tuas coxas Que é pra salvar as vacas roxas Eita Rapaz, esse severino Não sei o que que ele tá benzendo aí não, viu? Tá mal Eita moleque, tá benzido agora Agora vem a melhor parte agora Eita que eu me dei meia cura, rapaz Eita Eu vou benzer Eu vou ter que pegar na tua virilha Epa, para, para 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 Olha A vaca preta e o boi zebú pode te deixar morrer Mas tu tem certeza? Eu tenho certeza Mas é que eu ia salvar E você suma daqui Porque senão eu vou cortar seu sub-nome Seu filho da pele Eita moleque Que carreira da gota serena eu tomei agora Cês tão vendo aí? Eu, Severino Pinto Todo bondoso Quero ser generoso Ajudar a pessoa Fiz um precinho Para poder salvar os boi dele Tu viu Vocês viram como é que ele me tratou Montou para correr na peixeira Mas eu também não ajudo mais não Quero que os boi dele morram tubinho Para ele aprender, rapaz Vou ajudar mais não Me invoquei agora Ô, Severino Minha vaca continua tudo e morrendo Viu É mesmo? Tá todas as horas morrendo É, pois se eu continuar aqui Quem vai morrer sou eu Eba, mania Tchau meu amor Tô indo pro trabalho, viu Até mais tarde Mais tarde eu chego Ô, Fala da Santinha Bom dia, meu filho Tudo bem? Vixe Lá vem o sem vergonha de Severino O corno sai de casa Ele já vem chegando Ei, Severino Tá fazendo o que aí? Ô, dona Santinha Tudo bom? Eu vou muito bem E você? Ô, dona Santinha Como é que tá a senhora? Tá tudo bom? Tô bem Ah, que bom Pois é, né? O corno vai saindo E você vai chegando, né? Eu não entendi não, dona Santinha Entendeu não, né? Não, não Pago duzentos contos Porque senão eu abro a boca e digo o corno Duzentos contos, dona Santinha? Duzentos contos É pegar ou largar Ou você me paga Ou abra a boca só de tudo pro corno Não Tá, pera Eu vou ali no carro pegar, viu Pegar ou largar Não, não, não Tudo certo Eu vou lá pegar, peraí, viu Pago duzentos contos Oxente Cadê o Severino? Tem eu, serve O que você tá fazendo aí, dona Santinha? Eu sei que você tá botando chifre no seu marido Quem inventou essa mentira? Ninguém inventou nada Eu vejo tudo nessa rua Viste como a senhora é fofoqueira Eu vivo disso Agora você paga pra mim duzentos reais Senão eu vou dizer ao corno do seu marido que você tá botando chifre nele pro Severino Pinto Faz isso não, dona Santinha Me paga e eu fico de boca calada Espera aí que eu vou buscar e já volto Lá vem o outro otário Ô, dona Santinha Duzentos contos, viu Tá aqui, certinho Agora é trezentos Como assim? Como assim trezentos? Aumentou, foi? Aumentou Aqui é igual o preço da galinha Ou você corre ligeiro Agora é trezentos É pegar ou largar Não, eu vou pegar Vou pegar Vou lá no carro pegar mais cem contos, viu Peraí, pra completar aqui Pois vá Antes que suba de novo Não, não Peraí que eu já volto É rapidinho Olha, dona Santinha Tá aqui o dinheiro Agora cala a boca, viu Tá certo, né Fé, muito obrigada, viu Me pagou, boca fechou É isso aí É hoje Que eu tirei o dinheiro da minha feira Aqui, sentada Trezentos, né Não aumentou mais não, né É, trezentos Trezentos, já tá aqui, ó Contadinho, viu Agora, ó Vim que fechado, hein Boca calada, viu Obrigado Se preocupe não Me pagou, boca fechou Muito bem Agora eu vou lá, viu Ô Severino, o que que tu tava fazendo ali com a dona Santinha? Ah, é só o que que é Porque ela tá ali só fofocando, né Ela tava cobrando dinheiro pra não dizer nada pro teu marido Eu fui e paguei a ela, sabe Poxa, ela cobrou tu também, foi? Ela te cobrou também? Ah, velha safada, rapaz Já com meu dinheiro, dinheiro meu, dinheiro teu Mas vem, vamos entrar aqui A gente já tá perto do meu tempo Bora Alô, Tonico Tá acontecendo umas coisas estranhas aqui na sua casa, viu Opa, dona Santinha Como assim? Me pague 300 reais que eu digo 300 reais? Tô enfeitando a sua cabeça Minha mulher tá me traindo Me faça um pix que eu digo quem é E qual é o seu pix? É o número do meu celular, faça agora Pronto, vou fazer agora Vou fazer aqui a transferência agora Veja aí se já caiu na sua conta aí, já fio o pix já Agora me falem Olhem, o Severino Pinto tá aqui na sua casa fazendo a festa com a sua esposa Ah pois, eu vou pegar ele agora Só quero ver a média agora Eita, lá vem o corno virado Chega, vem bravo Vem bravo, bravo, bravo Eita, lasqueira Ô, dona Santinha Por que a senhora não me avisou que o bário dela tava vindo? Oxe, você me pagou pra ficar de boca fechada Tá pensando o que? Que eu sou fofoqueira, é? Não custava nada ter avisado, dona Santinha Pelo amor de Deus Cadê ele, hein? Ele ali, ó Eu te pego, caba safado Ih, tá lasqueira Pega ele Pega esse menino Quebra ele no pau Quebra ele no pau Epa, mania E aí, rapaz, tranquilo, cara, beleza? Rapaz, quanto tempo, hein? Quanto tempo, tudo bem? Pois é, rapaz, tudo na paz por aqui, tá dando as voltas por aqui Ei, vem cá Quem é aquela ali, hein, bicho? Ah, cara, aquela dali eu conheço Aquela dali é a Jéssica, minha amiga Ah, é, é, tua amiga, é? Ei, vem cá Tem como tu ajeitar ela pra mim, não? Tem, pô, calma aí que eu vou falar com ela Vai lá, vai lá Eita, papai Eita, bicho bom, rapaz Opa, tudo bom? Tudo bom Prazer, eu sou o Severino Pinto com dois P's Prazer E você? Eu sou a Jéssica Chumbica Ah, Jéssica Chumbica, que nome lindo Ah, obrigada Você é muito bonita, sabia? Obrigada Ah, de nada Tudo melhor, tudo melhorzinho e tal Vem cá, que tal a gente combinar, sair, se conhecer melhor e tal O que que tu acha, hein? Mas você é solteiro? Quem é o solteiro? Puxa, rapaz Só que nem um pássaro livre, rapaz Livre pra voar, eu sou solteirinho da Silva O que que tu acha? Ah, quer anotar o meu número aí? Hum, sim Bota aí teu número Fui interessado, hein? Pronto Pronto, vou salvar aqui Né? E aí? Já está dando um oi pra tu então Tá certo então Tá bom então Fala, tá bom Tá bom A gente fala comigo Tá bom então, delícia Eita, papai Já tá tudo certo pra mais tarde já a isquemia Agora eu vou pro outro ali Oi, meu amor Opa Eu gostei tanto daquele dia, mulher Tu gostaste, amiga Gostei Eu percebi que tu gostou Acho que eu vou de novo Como ele disse que era solteiro Foi, eu passei até o zap pra ele Até mais, viu? Tchau Tchau Tchau, se eu gostou Sua delícia Amiga, ele tem namorada Mulher, homem é tudo safado mesmo, vice Mas não vai ficar assim não Vamos pegar ele Amiga, vamos lá desmascarar ele, amiga Mulher, tu não conhece como é homem não Ele vai inventar uma história pra ela, mulher A gente vai sair por mentirosa É mesmo, amiga É Mas também não vai ficar assim não E tu vai fazer o que, amiga? Oxe, tu vai ver só Vê se eu vou ligar pra ele Vou marcar o encontro A gente não ia sair Vou marcar o encontro Mas depois tu vai lá na namorada dele E acerta tudo com ela lá Pra gente se encontrar tudo no mesmo encontro No mesmo, no mesmo na hora Entendeu, sim? Entendendo Vou ligar pra ela agora mesmo Vai ver o marcar agora Eita, rapaz Que hoje tá boa demais Tá me ligando Oi, rapaz E não é a Jéssica, rapaz Oi, sua linda Sua gostosa Seu tudo Alô, Severino Tava pensando da gente se encontrar agora Você tá livre agora? Sim, sim, tô livre Pronto A gente se encontra lá na rua do Buraco Frouxo Daqui a pouco Tô indo pra lá agora, viu? Tá bom Beijo Sua delícia Eita, rapaz Que hoje tá boa demais Eu não vou lá, rapaz Ué Oxe Acabei achando o meu carro Acredito, não Esqueci na casa da minha namorada Não acredito nisso, não Eu vou lá pegar Pronto, amiga Tudo marcado Agora você vai lá na namorada dele E fala pra gente se encontrar tudo no mesmo lugar Entender isso, né? Ela pegar você no flagra Não no flagra Entendeu, né? Agora, amiga, agora Vai lá Vai se ver comigo Pensa que eu sou alguma besta? Oi, tudo bem, amiga? Amiga, eu vim aqui avisar a tu Que teu namorado Tá te botando chifre Que traindo, amiga Meu namorado E sabe aonde que ele vai? Aonde? Ele marcou um encontro com a amiga minha Ele vai se encontrar com ela daqui a pouco Oxente, rapaz Mas isso aqui, amiga O que ela tá fazendo ali com a minha E onde é esse encontro? Lá na rua do buraco frouxo Depois daqui a pouco eu vou lá Vai, amiga Lá na rua do buraco frouxo Vá que você vai pegar aquele safado Então eu vou lá Mãe, tem coisa aí Elas tão querendo armar pra cima de mim Mas olha só, rapaz Oxi Mas eu que vou ser mais esperto nessa historinha Eu vou dar um jeito nisso Tá E aí, deu certo? Tudo certo Ela tá vindo aí pra pegar aquele safado Vem ali, Dalvinha Se esconde, se esconde, mulher Vai Pensei que não ia vir Não, demorei um pouquinho Porque é o trânsito, né? Peguei o trânsito Eu tava no engarrafamento a pé Eu cheguei Bora logo dando um beijo daqueles bem gostosos Ei, tu tá afim mesmo, hein? Hoje só se for Não, solta Tá maluca, mano? Tu tá doida, né? Tu tá cobrando mil reais por um programa Fique você sabendo que eu tenho namorada E eu não vou deixar a minha namorada pra viver uma aventura com você, não Tu tá doida, né? Pelo amor de Deus Não, eu sou muito fiel O que que tá acontecendo aqui? Amor Tu tá aí, amor Tu acredita, amor Que essa menina aqui Essa garota de programa Tá lá me oferecendo um programa por mil reais, amor Vê só se oferecendo pra mim Ó, minha filha Fique sabendo que ele tem namorado Eu cuido muito bem dele Isso, mano Ela tem namorado que sou eu Eu sou oferecida Viu? Oxi Amiga, o que foi isso que aconteceu aqui? E eu sei Eu fiquei sem entender Ô, amor, tu acredita que ela ofereceu mil reais pra ficar comigo? Rapaz, eu acredito A bicha é bonita, né? Pois é, amor Mas ainda bem que eu sou fiel Sou um homem muito fiel Você ter um namorado de ouro Fiel que nem eu não existe, não Vamos embora Eita, manhinha Sabe de nada, gostei Eita, manhinha E é isso aí, galera Gostou do vídeo? Gostou da seleção dos vídeos? Então, ó Deixe o teu comentário aqui Que eu quero saber a tua opinião Se você é fã mesmo Fã de verdade E quer contribuir com o crescimento aqui no canal Então, ó Compartilhe esse vídeo aqui Com apenas dois amigos aí no Instagram No WhatsApp Onde você puder aí Você vai estar ajudando aí no crescimento do canal Beleza? Valeu, gente Até o próximo vídeo, hein? Conto com você, hein? Apenas dois, hein? Compartilha aí Vai lá Tchau 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 Tchau